Tenho andado ao teu lado, todos juntos, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo, pois sou teu melhor amigo, eu sou, ninguém te ama, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo, ninguém te ama como eu, irmãos nós começamos hoje a chamada Semana Santa, e essa semana, ela vai nos colocar diante do mistério, da nossa salvação, de como Deus fez para nos salvar, qual foi o trabalho que Deus teve para nos salvar, nós sabemos que na nossa salvação, existe uma parte que é nossa, e nós não podemos nos eximir dela, porque se eu não me esforço, para que eu seja salvo, eu não terei mérito nenhum, eu não terei nada nas minhas mãos, para oferecer, quando estiver diante de Deus, por isso, eu preciso dar o primeiro passo, e nós passamos cinco semanas, a quaresma tem cinco domingos, e a cada domingo, o Senhor nos conduzia, porque é assim que o Senhor trabalha com a nossa vida, Ele vai nos conduzindo lentamente, para que as mudanças sejam permanentes, na primeira semana, o Senhor nos disse, olha para o teu passado, e reconcilia o teu passado contigo, olha para a tua história, e abraça a tua história, se tiver uma ferida, deixa que cicatrize, se tiver uma cicatriz, deixa que seja removida, em linguagem poética, estou dizendo, mas na prática, o que significa? nós todos seres humanos, vivemos em ciclos, então cada vez que a gente vive uma coisa, a gente remonta ao nosso passado, por exemplo, quando você passa numa rua que você já conhece, sua lembrança automaticamente vai te levando, para as experiências que você teve, e as experiências vão te levar, aos sentimentos que são, pensamentos unidos a emoções, quando você revive algo bom, isso te traz alegria, mas quando você revive algo ruim, lembram que, lembrem que pancada no mesmo lugar, dói duas vezes mais, por isso que nós vamos carregando, essas feridas, que o Senhor pediu no primeiro domingo, olha para o teu passado, é hora de fazer a reconciliação com o teu passado, se tiver gente com raiva de você, se você tiver raiva de alguém, é hora de reconciliar, é hora de arrumar, os baús da nossa vida, segundo domingo, o Senhor nos recordou, que nós nascemos para o alto, vocês sabem que quando chove, as águas sempre vão para um lugar, sempre vão para baixo, nunca a água sobe morro acima, sempre a água vai para o vale, e ela vai levando toda a sujeira, então lá embaixo, no vale, no fundo do vale, é onde fica toda a sujeira acumulada, tem gente que está no meio da lama, tem gente que está no meio dessa sujeira, e qual o problema? o problema é, existe um tipo de vegetação, que não cresce embaixo, lá no fundo do vale, que só cresce no alto, por isso quando a gente vai subindo uma montanha, a gente vai percebendo que a vegetação vai mudando, isso não é um milagre, é porque tem plantas que só crescem nas alturas, são as virtudes, são as coisas boas da nossa alma, elas só crescem quando a gente começa a subir, por isso nunca se nivelar pela mediocridade, nunca se nivelar por aquilo que é mal, nunca mergulhar naquilo que é mal, porque você vai estar tosando, tolhendo a sua vida, terceiro domingo, o Senhor nos lembrou, que um coração cheio, não consegue receber mais nada, e que é preciso fazer uma grande limpeza na sua vida, é preciso jogar fora o que não tem mais sentido, é preciso tirar da sua alma, aquilo que está ocupando espaço desnecessário, é preciso arrancar da sua vida, aquilo que não vai te fazer mais bem, e é interessante que tem gente que até no dia a dia, guarda coisas que não presta, tem gente que embaixo do colchão está cheio de sacola velha, que não vai usar nunca, mas fica guardando, não, um dia eu vou usar, você não vai usar nunca, sabe o que é isso? Apego, você não quer deixar que as coisas passem, deixe passar, porque quando, tem gente que faz isso, não é? porque quando essas coisas passam, vem coisas novas, nossa vida é feita exatamente desse movimento, deixe que aquilo que passou passe, ai padre, uma pessoa que eu gostei muito não me quis, siga em frente, deixe passar, você não vai ficar agarrado na sua vida, a coisas que te fazem mal, abre espaço, terceiro domingo, quarto domingo o Senhor olhou para nós e disse, vocês estão feridos, e estas feridas tem duas consequências, primeiro, o ouvido de vocês, é um ouvido ferido, Deus fala, e você desconfia, Deus revela, e você não entende, Deus se manifesta, Deus pede, e você não consegue realizar, porque o ouvido é ferido, vocês sabem que a maior tristeza de um pai, a maior tristeza de uma mãe, é quando eles pedem uma coisa para o filho, e o filho escuta outra pessoa, e faz totalmente errado, porque isso é uma rejeição, você está rejeitando a palavra do seu pai, é a primeira parte, a primeira consequência, do veneno da serpente, o ouvido, fica obstruído, Deus está falando conosco o tempo todo, Deus não deixou de falar, Deus não deixou de se revelar, mas o nosso ouvido está doente, segunda consequência, quando o nosso corpo, é envenenado pela serpente, ele começa a ficar cheio, de partes destruídas, necrosadas, e é por elas, que o sangue vai embora, é por elas, que a vida de Deus vai embora, então nós perdemos duas coisas, nós perdemos, a escuta de Deus, e nós perdemos, a vida divina, por isso que Jesus diz, eu vou ser elevado da terra, como a serpente, foi levantada no deserto, não foi a serpente que curou, não é a cruz que cura, é quando a gente olha para o alto, é quando a gente olha além, é quando nós temos um olhar de fé, perceba como isso é importante, quando você olha para a mesma coisa, do mesmo jeito, nada acontece, quando você começa a ter um olhar diferente, um olhar de fé, você começa a enxergar além, qual é o melhor lugar, para você enxergar longe, de baixo ou do alto, você já tentou caminhar, olhando para baixo, vai cair, por isso meus irmãos, o Senhor diz, eu vou ser elevado, e você vai olhar para a cruz, que está no alto, e lá no alto, você vai tirar o olhar, daquilo que está no chão, e você vai olhar além, você vai ter um olhar de fé, este foi o quarto domingo, eu vou curar, o veneno, eu vou tirar a doença, quando você olhar para o alto, não podemos ser como crianças, tem gente que é eterno adolescente, ah, mas eu queria, ah, mas eu queria que fosse assim, quem age assim, é adolescente, nós temos que crescer, e crescer, significa, olhar além, por que que eu confio, no meu pai, por que que eu confio, na minha mãe, por que que eu confio, no padre, porque ele olha além, porque ele vê, o que ninguém vê, é olhar para o alto, olhar para a cruz, quinto domingo, semana passada, estávamos longe de vocês, mas já voltamos, podem ficar, só vamos até o final do ano, se Deus quiser, semana passada, o que foi que Deus nos disse, às vezes, é preciso sacrificar-se, para que nasça, algo novo, se você tiver, uma semente, que você ama muito, você não quer, se desfazer dessa semente, mas se você não plantar, essa semente, ela vai continuar, sendo apenas, uma semente, mas na hora que você, abre mão dessa semente, na hora que você, abre mão, de ter posse dela, e você sacrifica, a semente na terra, você já plantaram, alguma semente na terra, ela fica como se fosse, um morto, sepultado, eu não vejo, eu não sei, o que está acontecendo, ela não é mais, minha semente, mas depois de uns dias, o que acontece, com aquela semente, ela morre, se abre, e quando ela se abre, de dentro dela, sai, uma planta nova, vale a pena, sacrificar uma semente, para ter uma planta nova, vale, foi isso que o Senhor ensinou, ele vai morrer, como uma semente, vai ser colocado na terra, como uma semente, mas ele vai multiplicar, a vida dele, se ele não tivesse morrido, ele não estaria aqui, e nas outras igrejas, e em todo o mundo, ao mesmo tempo, ele multiplicou-se, porque da planta, vai nascer, só uma semente, quanto nasce, de uma planta nova, muitas e muitas sementes, os nossos gestos, de sacrifício, geram vida, para muita gente, nossa vida, é para ser multiplicada, semana passada, e acabou o tempo, e agora, hoje, eu vou passar rapidamente, porque o tempo de fato, já acabou, primeira coisa, meus filhos, Jesus Cristo, ele vai abraçar, tudo aquilo, que é humano, nós as vezes, temos muita dificuldade, em abraçar, alguns aspectos, da nossa humanidade, é bom abraçar, uma pessoa vitoriosa, é bom abraçar, uma pessoa forte, é bom abraçar, uma pessoa cheirosa, é bom abraçar, uma pessoa bonita, mas, a nossa vida, ela tem uma dualidade, ela tem um lado B, e é difícil, para a gente abraçar, a dor, aquilo que é, sujo, aquilo que é, vergonhoso, mas, a nossa humanidade, também é assim, como, como nós somos de verdade, nós não somos assim, de verdade, esse é um aspecto, da minha vida, esse aspecto, da minha vida, é fácil, de ser abraçado, é glorioso, é vitorioso, mas, abraçar, a miséria, abraçar, a fraqueza, quantas vezes, já conversei, com casais, e, um dos dois, dizem, padre, eu nunca vi, meu esposo, desse jeito, eu não reconheci, interessante, essa palavra, porque, de fato, é difícil, abraçar, a miséria, e a miséria, humana, ela vai ser expressa, em três coisas, na palavra de Deus, primeiro, o sofrimento, é tão interessante, que essas três coisas, que eu vou dizer, o antigo testamento, não explica, Deus não diz, olha, o sofrimento, é por isso, por isso, não, o sofrimento, parece, com um carro, que cruza, a frente da gente, e, passando por nós, nos atropela, de onde vem, o sofrimento, o antigo testamento, não responde, mas, o sofrimento, é uma das causas, de nossa miséria, e como é, que a gente sabe, Padre, que estamos, diante do sofrimento, crônico, irremediável, inesperado, eu não provoquei, eu não quis, eu não esperava, e ele chegou, na minha vida, e o sofrimento, me esmaga, porque ele, não tem lógica, ele, não é racional, é uma dor, é um vazio, é uma raiva, o sofrimento, segunda coisa, segunda miséria, o mal, Padre, a gente fez tudo certo, de repente, está tudo errado, o que aconteceu? o mal, cruzou, a sua vida, porquê, que essa pessoa, me detesta, não sei, porquê, que essa pessoa, quer que eu morra, não sei, é o mal, é uma manifestação, maligna, o mal, ele só tem uma função, nos tirar, do nosso caminho, nos esmagar, porquê, que essa pessoa, me inveja, não sei, não há explicação, o mal, apenas, é uma fenomenologia, ele se manifesta, e a terceira coisa, a morte, são as três, situações, que as nossas misérias, são expostas, no sofrimento, eu tenho medo, diante do mal, eu fico sem entender, diante da morte, eu me sinto incapaz, o que que Jesus, hoje no evangelho, fez? Enfrentou os três, de uma vez, Jesus enfrentou, esses três inimigos, de uma vez só, e vejam, o que custou, para ele, custou a sua, vida, e é isso, que ele quer nos ensinar, eu vou te dizer agora, o coração, da liturgia, de hoje, Jesus está, nos ensinando, que quando estivermos, na espiral do mal, na espiral do sofrimento, na espiral da morte, o que é uma espiral padre? Ela fica se repetindo, e aumentando, espiral é aquele arame do caderno, não é? Ele fica se repetindo, parece que não vai passar, e fica aumentando, como é que eu enfrento, esse inimigo, ou esses inimigos? Jesus ensinou hoje, eu enfrento, esses inimigos, me consumindo, diante de Deus, porque geralmente, nós enfrentamos, esses três inimigos, sozinhos, você pode ter mil pessoas, ao seu lado, mas ninguém sabe, o tamanho do seu sofrimento, então você tem que passar, sozinho, você pode, estar no velório, com milhares de pessoas, mas só você sabe, o que a morte, causou na sua vida, o que a perda, daquela pessoa, mexeu com você, eu passo, por esses inimigos, sozinho, Jesus, no evangelho, que lemos lá, no começo da procissão, ele vai dizer, eu assumo, a minha missão, eu assumo, a minha vocação, e eu quero começar, por aqui, com vocês, assuma, aquilo que Deus, pôs na sua vida, não fuja, da sua missão, porque a sua força, está quando você, assume a sua missão, se Deus te deu, te deu a graça, de ser pai, assuma, a sua paternidade, assuma, viva a sua vocação, se Deus lhe deu a graça, de ser mãe, assuma, a sua vocação, o que significa, padre, assumir a vocação, vou dizer agora, Jesus, quando assume, a sua missão, como é que ele assumiu, ele saiu de Betfagé, lugar, aonde os cordeiros, eram preparados, para a morte, na sexta-feira santa, por que que Jesus, sai de Betfagé, porque ele, é o cordeiro, que vai morrer, na sexta-feira santa, ele não fugiu, da sua, missão, como que é missão dele, padre, é missão do príncipe, é missão do filho do rei, dar a sua vida, pelo seu povo, quando for necessário, por que que ele vai a Betfagé, porque ele, é o cordeiro, que vai morrer, para carregar, o nosso pecado, segundo, ele escolhe uma montaria, porque todo rei, precisa montar, num animal, que nunca foi montado, por isso, que Jesus monta, um animal, que nunca foi montado, por que ele é rei, não tenham vergonha, de assumir isso, Jesus é rei, todos os reis da terra, são inferiores a ele, ele é o rei verdadeiro, ele merece, que eu me curve, diante dele, ele merece, que eu o siga, como súdito, ele é o rei, mas na hora, de escolher a montaria, ele poderia, ter escolhido, um grande cavalo, mas o que, que ele escolhe, um jumentinho, três significados, aguentam, primeiro significado, lembram, de Isaac, e Abraão, eles levaram, para o monte Moriá, a lenha, o fogo, a faca, e colocaram, tudo isso, onde? Em cima, de um jumentinho, esse jumentinho, ficou amarrado, no pé, do monte Moriá, esse jumentinho, representa a humanidade, Jesus, desata, esse jumentinho, segundo significado, jumentinho, é animal, de guerra, quando você, vai para uma guerra, você monta, uma frota, de jumentinho, por que não? Porque, ele não é, o mais veloz, ele não é, o que tem, mais musculatura, nem é, o animal, para a guerra, ele é, animal, de paz, ele não tem, sangue, para a guerra, quando Jesus, escolhe o jumentinho, está dizendo, eu vim, para trazer, a paz, então, a primeiro significado, ele está, montando, na nossa humanidade, ele está, assumindo, a nossa humanidade, ele está, assumindo, a nossa fraqueza, o jumentinho, representa, a nossa humanidade, a pequenez, da nossa humanidade, ele está, assumindo, que veio, trazer a paz, e o terceiro, o significado, qual é o uso, do jumentinho, desde o começo, o que, as pessoas, fazem, quando vão, criar um jumentinho, para que, ele serve, para carregar, pesos, e não são, os pesos, dele não, são, os dos outros, então, Jesus, é aquele, que vai, na sua humanidade, carregar, os nossos, pesos, a outra coisa, que esse evangelho, nos ensina, queridos irmãos, um frasco, de perfume, fechado, a fragrância, exala, ou não? Não, fica presa, dentro do frasco, quando é, que a fragrância, exala? Quando o perfume, quando o frasco, é quebrado, Maria, irmã de Lázaro, tinha recebido, seu irmão, de volta, ele que estava, morto, há quatro dias, ela ficou, tão feliz, que ela, deu para Jesus, o melhor, que ela tinha, o perfume, do casamento, ela ainda, era solteira, o perfume, que seria usado, para, o noivo dela, porque, o noivo, e a noiva, nesse dia, usavam, os melhores perfumes, então, vocês, quando vão namorar, e vão usar, um perfume, já estão repetindo, o que está no evangelho, o melhor, para que? Para que ela, sentisse o cheiro, do seu esposo, para que ele, sentisse o cheiro dela, ela não usa, esse perfume, com o noivo, ela pega, esse perfume, que custava, um ano, de trabalho, 300 dinários, perfume de nardo, o mais difícil, o que é que ela faz? Quebra, o perfume, e na hora, que ela quebrou, o frasco, o que aconteceu, com a fragrância? Se espalhou, sabe o que é que, o perfume, significa? A vida divina, o incenso, o perfume, a vida de Deus, Jesus, veio trazer, para o mundo, a vida de Deus, quando é que, essa vida, vai sair, de dentro dele? Quando ele, for quebrado, na cruz, cada chicotada, cada soco, cada cusparada, o perfume, da vida de Deus, vai exalando, duas últimas coisas, quando Jesus, sai de Betfagé, fica ali, perto de Betânia, é uma descida, que você sai, do caminho de Jericó, aí Jesus, para ali, porque ali, ficava Betânia, também, onde morava Lázaro, por isso, que a irmã dele, quebrou o perfume, aí ele, começa a subida, para Jerusalém, o sinal, de que ele, tinha chegado, em Jerusalém, era quando, avistava, o jardim, das oliveiras, o que é mesmo, a oliveira, é uma árvore, que dá o que? Azeitona, tem duas, aqui em frente, a igreja, inclusive, a gente plantou, a oliveira, produz azeitona, se era um campo, de oliveira, que até hoje, existe, de lado, desse campo, devia ter, uma moenda, um lugar, onde as azeitonas, iam ser esmagadas, qual o nome, desse lugar? Getsemane, Getsemane, significa, moenda, lugar da prensa, quando você compra, um azeite, o que é que está escrito, lá atrás? Azeite prensado, como é que se extrai, o óleo da azeitona? Esmagando, Jesus, quando vai para o horto, das oliveiras, ele está dizendo, eu vou ser esmagado, o mal, o sofrimento, e a morte, vão me esmagar, mas eu vou, até o fim, eu vou, até o fim, porque eu sei, que Deus é maior, que o mal, que a morte, e que o sofrimento, por que que Jesus, aguentou? Porque ele tinha, no coração, essa certeza, Deus, vai me ajudar, qual o seu último, grito? eu entrego, em tuas mãos, o meu espírito, ele sofreu, até o fim, mas não perdeu, a esperança, e como foi, o sofrimento dele? Jesus, vai para o Getsemane, e ali, vocês tem, quatro grandes pedras, a primeira pedra, você colocava, as azeitonas, num saco, e colocava, nessa pedra, aí vinha com uma pedra, grande em cima, e começava a escorrer, o azeite, o primeiro, o mais perfumado, o azeite, da consagração, o azeite, do templo, primeira prensa, quando parava, de sair azeite, o dono do Getsemane, tirava o saco, de azeitona, que já estava, meio, sem carne, e colocava, na segunda pedra, e colocava, duas pedras, em cima, ali, começava a sair, o segundo azeite, que era usado, para comida, para alimentação, porque ainda era puro, não tanto, quanto o outro, mas ainda era puro, quando parava, de sair, o azeite, ele tirava, o saco, de azeitonas, que já estava, desfigurado, já era uma pasta, e colocava, na terceira, prensa, e colocava, três pedras, em cima, e ali, já, as sementes, se quebrando, o azeite, misturado, com casca, servia, para iluminar, para as lamparinas, depois, quando estava, apenas o bagaço, eles colocavam, na última prensa, e com o último azeite, faziam o sabão, porque que Jesus, vai no Getsemane, porque ele, deseja, perfumar, a sua vida, Jesus, quer que a sua vida, tenha o cheiro, de Deus, Jesus, Jesus, quer que você, seja, cheio do perfume, de Deus, quem chegar perto, de você, tem que sentir, o perfume, o azeite, de Deus, segundo, Jesus, quer dar sabor, vocês, já viram, pessoa dizer, e minha vida, está tão sem graça, minha vida, está tão sem sentido, Deus, quer dar sabor, paladar, gosto, na sua vida, terceiro, ele quer ser a luz, na sua vida, para que ninguém mais, te engane, para que ninguém mais, minta para você, para que ninguém mais, te coloque, no escuro, ele quer ser o perfume, ele quer ser o sabor, ele quer ser a luz, e ainda quer te dar o sabão, para limpar a tua vida, para que a gente, seja purificado, ah padre, o senhor está inventando, quando Jesus, vai para o orto, o que acontece com ele, ele começa a dizer, Pedro, me ajuda, reza comigo, imaginem a angústia, do senhor ali, ele vendo que ia morrer, ele vendo que Judas, que ele insistiu tanto, Jesus insistiu tanto, para que Judas, não voltasse para a sua vida, de bandidagem, Jesus insistiu tanto, até na última ceia, levou Judas, e Jesus disse, ele vai me trair, ele não vai conseguir, ser o que Deus quer, ele vai voltar para trás, porque ele acha, que é melhor, então imaginem, a dor na alma, vocês sabem, que dor na alma, pode ser pior, do que dor no corpo, não quero sentir, nenhuma nem outra, mas imaginem, a dor de Jesus, seus melhores amigos, deixando ele sozinho, e ele soando, angustiado, porque era muito grande, o sofrimento, e ele chama, três vezes, venham rezar, e eles dormem, na última vez, ele começa a suar sangue, é uma azeitona, espremida, começa a deixar, o sangue escorrer, e a última coisa, filhos, porque as outras, eu vou complementar, na sexta-feira santa, já deixa aqui o gancho, igual novela, já tem o próximo capítulo, Jesus, quando vai ser traído, por Judas, qual é o sinal, que Judas dá, um beijo, a gente, quando pensa em beijo, pensa em coisa romântica, não é, mas na palavra do Senhor, o beijo, significa, uma união, significa, uma comunhão, de duas pessoas, inclusive, o Rabino Shilomurashi, que é o que eu estudo, já há alguns, alguns anos, ele diz, que quando Deus, foi criar Adão, Deus, criou, e ele estava, perfeitinho, mas não tinha vida, como foi que Adão, começou a ter vida, quando Deus soprou, nas narinas, para você soprar, na narina de alguém, você tem que fazer o que? tem que chegar, rosto com rosto, é um beijo, então, o Rabino vai dizer, que foi o beijo de Deus, que deu a vida, para o ser humano, e ironicamente, é com um beijo, que Judas escolhe, matar Deus, aqui meus irmãos, é a nossa fraqueza, aqui é a nossa fragilidade, fragilidade, e Jesus aceita, o beijo, de Judas, e se entrega, tem uma passagem, tão forte, que lá na cruz, eles dão, para Jesus, vinagre, e eu sempre, fiquei me perguntando, esse povo, carregava vinagre, que negócio é esse, né? Vinho, eu entendo, mas carregar vinagre, num balde, eu já acho que, expliquei isso, ano passado, vou terminar, com essa explicação, banheiro romano, os banheiros romanos, eram um grande, quadrado de mármore, tinha ali, as fossas redondas, e tinha um empregado, que sempre ficava, com um balde de vinagre, com um galinho de sopo, para limpar, os traseiros, dos romanos, é esse balde, que levam para Jesus, O que que é isso, padre? O que que o senhor quer dizer? A maldade humana, não tem limites, mas, muito maior, é o amor de Deus, que se entrega, até o fim, para quê? Para lembrar, para nós, que depois, Deus vencerá, sempre, Deus vencerá, no final, Deus vencerá, guarde isso, no seu coração, eu não sei, o que você está vivendo, mas, a última palavra, sobre a sua vida, de quem é? De Deus, padre, eu estou angustiado, eu não sei, o que fazer, a última palavra, é de Deus, estou perseguido, padre, a última palavra, é de Deus, estou depressivo, a última palavra, é de Deus, perdi, a pessoa, que eu mais amava, morreu, a última palavra, é de Deus, vamos rezar agora, sobre isso, baixemos nossa cabeça, um instante, tua ternura, parece, que quanto mais, a gente envelhece, mais pedras, de moinho, são colocadas, sobre nós, é assim, que eu me sinto, senhor, quero que você, reze, com as suas palavras, também, parece, senhor, que quando a gente, sai de um sofrimento, já se levanta outro, e parece, que é maior, a pedra, que é maior, senhor, eu sou, uma azeitona, também, e eu te digo, Jesus, está doendo, é difícil, deixar, que arranquem, a minha carne, é difícil, deixar, que expremam, a semente, é difícil, senhor, é doído, é sofrido, e quantas, vezes, senhor, eu, e tantos, que estão aqui, pedimos, tira esse sofrimento, da minha vida, eu não aguento mais, mas na verdade, o que nós temos, que pedir, é, Jesus, passa, por esse sofrimento, junto, comigo, passa, pela quimioterapia, junto, comigo, passa, pela separação, junto, comigo, passa, pela angústia, junto, comigo, passa, por esse problema, junto, comigo, passa, por essa enfermidade, junto, comigo, é isso, que nós temos, que pedir, peça, que debaixo, da prensa, esteja, de um lado, você, e do outro lado, Jesus, para que? para que de mim, e de você, saia, o melhor, azeite, da nossa vida, você não, entendeu ainda? cada pequeno sofrimento, cada pequena renúncia, cada coisa, que dá errado, cada perda, nós vamos sendo, espremidos, um pouquinho, e de nós, deve sair, esse azeite, perfumado, saboroso, iluminado, porque é isso, que vai ficar, da sua vida, você não vai deixar, móveis, você não vai deixar, casas, você vai deixar, o seu azeite, até quando, padre? Até não ter mais nada, e não importa, o que o outro faça, não importa, se o outro, vai ou não, valorizar, eu quero ser, uma azeitona, que vai, exalar, que vai, derramar, esse azeite, eu não quero, ser uma azeitona, morta, na beira da estrada, pisada, não quero, por isso, peço a Jesus, entra na prensa, comigo, e aí, eu vou aguentar, porque sozinho, eu não consigo, você vai ver, como o sofrimento, olha, vai, passar, Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá, nos separar, do teu amor, morte ou dor, morte ou dor, guerra ou solidão, guerra ou solidão, nada é maior, que a bondade, do teu coração, nada é maior, que a bondade, do teu coração, o teu amor, me conquistou, me conquistou, tua ternura, me alcançou, tua ternura, me alcançou, como não te adorar, como não te adorar, me entregar, me entregar, corresponder, ao teu amor, esconder, ao teu amor, que feriu meu coração, que feriu meu coração, e me ergueu com seu perdão, e me ergueu com seu perdão, todo louvor a ti, todo louvor a ti, aquele que tudo em mim, aquele que tudo em mim, realizou, realizou, você que está sendo prensado, sozinho, você que não entende, porque está passando, pelo que está passando, se una ao Senhor, por que padre? porque só ele, pode encher minha vida, de azeite novo, quando chegar o último dia, da nossa vida, e vai chegar, quando chegar a nossa última hora, nós queremos dizer para Deus, Senhor, todo o azeite, que tinha em mim, eu derramei sobre a terra, e ele vai dizer, eu agora, vou te preencher, com o meu azeite, com a minha vida, vem, filho amado, vem descansar, você que está, exaurido, você que não tem mais, o que ser exprimido, deixa Deus te preencher, quero amar-te, quero amar-te, quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas, naqueles que tu amas, quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas, o teu amor, o teu amor, me conquistou, tua ternura, tua ternura, me alcançou, como não te adorar, como não te adorar, me entregar, corresponder, ao teu amor, que feriu, meu coração, e me ergueu, e me ergueu, com seu perdão, todo louvor a ti, todo louvor a ti, aquele que, tudo em mim, tudo em mim, realizou, realizou, o primeiro sinal, de que o azeite está saindo, são as lágrimas, se Deus te deu o dom das lágrimas, agora chore, deixe sair, tudo aquilo que estava guardado, deixa que a prensa, tire de ti, o azeite das lágrimas, eu quero te pedir uma coisa, meu irmão, se você sabe, que tem mais gente, na prensa contigo, ame essas pessoas, se você sabe, que tem alguém, que vai contigo, até debaixo d'água, ame essa pessoa, porque ela é um presente, na sua vida, se você é amado, sinceramente, por alguém, ame essa pessoa, se ela estiver aqui, agora, mande esse sinal, para ela, nós estamos juntos, na prensa, vai passar, vai passar, fiquemos em pé, o teu amor, o teu amor, me conquistou, tua ternura, tua ternura, me alcançou, como não te adorar, como não te adorar, me entregar, corresponder, ao teu amor, que feriu, o meu coração, e me ergueu, com seu perdão, diga só pra ele, todo louvor a ti, todo louvor a ti, aquele que, tudo em mim, realizou, não posso mais, não posso mais, reter em mim, todo esse amor, não posso mais, não posso mais, reter em mim, todo esse amor, recebendo Jesus, em nossa alma, recebendo o seu perfume, o seu sabor, e a sua luz, se deixe agora envolver, o que eu preciso fazer, para ser um bom católico, se deixe envolver por Deus, é ele que faz tudo, é ele que realiza tudo, eu só tenho que deixar, ele é o artista, ele é o escutor, que vai tirando, da pedra da minha humanidade, as formas mais belas, da minha existência, deixa o Senhor, esculpir na sua vida agora, cantemos a ele, em verdade, ele levou sobre si, nossas enfermidades, e carregou, e carregou, os nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos, mais uma vez, em verdade, em verdade, ele levou sobre si, nossas enfermidades, e carregou, os nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos, mas foi maltratado, por nossos erros, e, e, esmagado, por, por, nossas, iniquidades, o castigo, o castigo, que nos salva, levou sobre ele, fomos, curados, graças, as suas, chagas, essa chuva, é sinal de Deus, sobre nós, nós acolhemos, Senhor, essa água, que são as vossas lágrimas, Senhor Deus, porque depois, de tanto amor, derramado, nós ainda desconfiamos, de vós, depois de dar tanto, depois de se doar tanto, Senhor, nós ainda nos afastamos, de Ti, porque Senhor, eu não quero me justificar, mas é porque, às vezes, nossa vida é doída, às vezes, nossa vida, é atropelada, pelo sofrimento, pelo mal, e pela morte, mas o Senhor, está nos ensinando, agora o Senhor, está me ensinando, só em Deus, eu posso vencer, mas foi maltratado, por nossos erros, e esmagado, por nossas iniquidades, o castigo, que nos salva, peso sobre ele, fomos curados, graças, as suas chagas, reze comigo, eu serei liberto, porque Jesus carregou, minhas chagas, eu não vou mais carregar, eu não vou mais carregar, as minhas feridas, porque você Jesus, morreu por mim, eu serei livre, vamos ficar em pé, cantando, mas foi maltratado, por nossos erros, e esmagado, e esmagado, por nossas iniquidades, por nossas iniquidades, o castigo, o castigo, que nos salva, que nos salva, pesou sobre ele, pesou sobre ele, fomos curados, fomos curados, graças, graças, as suas chagas, as suas chagas, oremos, irmãos, obrigado Senhor, por essa chuva, que impediu todo mundo, de ir embora, e aí